Este telhado coberto de painéis fotovoltaicos no Morro da Babilônia ajuda a diminuir a conta de luz dos moradores usando um recurso abundante por aqui, a luz do sol. O projeto de energia solar em favelas do Brasil foi lançado em junho passado por líderes comunitários e uma organização sem fins lucrativos chamada Revolu Solar. Hoje ela atende 34 famílias que recebem um desconto na própria conta de luz. Nós pagamos aproximadamente a metade do que pagávamos antes, então teve uma grande economia. E o nosso sonho é poder cobrir a população geral daqui das duas favelas, para que Chapéu Mangueira e Babilônia possam se tornar comunidades autônomas do ponto de vista energético. Os 60 painéis fornecem eletricidade diretamente à rede. Em troca, a concessionária dá as 34 famílias participantes da cooperativa um desconto muito necessário em suas contas. A energia que é injetada na nossa luz faz com que a conta caia mais da metade do que nós pagávamos. Outros 44 painéis estão instalados em cima de empresas privadas, que também recebem descontos como parte da cooperativa. Neste albergue, a economia na conta de luz chega a 70%. A ajuda chega em um momento crítico para os moradores de favelas que lutam para pagar suas contas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o preço médio da eletricidade para consumidores residenciais no Brasil deve aumentar 21% este ano, após subir 7% no ano passado. Além de ser uma fonte renovável, a energia solar também é uma alternativa às perigosas e clandestinas conexões de eletricidade, conhecidas como gatos, que os moradores usam para conectar ilegalmente suas casas à rede. As concessionárias de energia elétrica estimam que a prática comum custa R$ 1,5 bilhão por ano e contribui para o aumento dos preços para todos os demais. Atualmente, o Brasil obtém apenas 1,8% de seu consumo da energia solar. Sous-titrage Société Radio-Canada